A Bahia de todos os santos, Floripa, todo na boca dos outros aqui, Floripa todo na boca de Roquinho E ele gostando, ele deu um sorriso Eu venho da Bahia para dar nome sobre nome e cortinome aqui nesse Floripa Vamos lá, o Floripa Quarto dia aqui nessa cidade maravilhosa, aqui é Rio de Janeiro, mas aqui é Floripa, Babadeira Fala igual esse nome de vocês, aqui é iluminando O caminhão, a raíça, o sotaque em vocês é engraçado, viu? É bonito, entendeu? O sotaque em vocês é bonito Mas quando a gente vai para a Bahia, eu acho que vocês acham que o nosso sotaque é horroroso O nosso sotaque também não pega leve não, né? Aí, os meninos tudo cagados aí, ó O povo vindo na praia deixando a dignidade lá na areia Boníssima, Matheus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau